Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Sheridan. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Pode ser uma carta de Sheridan. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esmagando e eles continuam voltando! Não dá para defender a praça por muito tempo! A partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam, dez horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tanto agora! Os tanques estão cumprindo o nosso flanco! Calem a boca e me deixem pensar, cacete! Não temos tempo para pensar! Daniels! Você, Coiello e o Pearson, assumem! Anda! Vamos de cobertura! Daniels, faz o telefone! Estou indo! Daniels, faz o telefone! Está aí, sargento! Pegue Ui White 27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2, câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus fraseiros para cá, assim que der! Entendido! Trabalhando nisso, cacete! E seja rápido! Essas pegas estão nos trucidando! Cacete e desligo! Certo, rapazes! Redirecionando para o teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando para o rádio e interfone! Rádio ligado! Repson! Vamos para a direita para atalhar para o teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! Poo! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! É carregado! Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repson! Vamos continuar! Ei, tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente está na zona deles! Jogo completamente diferente! Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles! Eles não têm chance no inferno! Não é como eles disseram! Equipe Compose a Shrek! Infantaria Shukrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estão atacando nossos caras! Atinando à vontade! Pulsar Shrek! Andares superiores! Recarregando! Equipe Compose a Shrek! A direita! A direita! Tec Mood White, 2-7 para a Vila! Qual a sua posição? Há caminho! Há caminho! Avançando contra a resistência do seu plano oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio e desligo! Grabson! Grabson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Grabson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Com o que mais? Câmbio e desligo! Câmbio e desligo! Câmbio e desligo! Câmbio e desligo! Câmbio, 2-7 para a Vila! Banzer, à direita! Recarregando! Colocaram a gente na mira! O tiro ricocheteou! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Tiro perfeito! Vamos preparar! Blindado inimigo destruído! Brabson, na escuta! Brabson, está me ouvindo? Grato! Grabson! Sinto muito! Sobe essa colina! Tag! Tag! É um Tiger! Atraiu de volta! Temos que aceitar os flancos! Tem outro Pazer aqui também! Tem outro Panzer aqui também! Estamos nos atingindo! Blindado à direita! Ele está mirando na gente! Acertei ele! Tanque inimigo derrubado! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem eu bater o último tanque! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Tiro ruim! Desviou! Saiam da mira deles! Tira os certeiros no flanco! Tiger, à direita! Não vejo eles! Recarregando! Acerto direto! Um tiro! Recarregando! Abatemos sempre! Sobe um morro! O seu Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Dagwood White 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Dagwood White 27! Repsol foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Tô consertando o que dá daqui! O teatro fica perto da esquina! Panzerschreck nos atacando em frente! Elimine os Pegs atacando o teatro! Lá está o T.A. Parece que o pilotão do Turner está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimine aquele tanque! Fazer agora! Estão a gente vai disparar! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrependem eles! Enfantariem Panzerschreck! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! O afilar! Respeitem as soldas! Lançadores Panzerschreck! Estão recuando uma porra! Alguém está vendo mais alvos? Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 2-7! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! Chama eles! Precisa manter essa posição! Dessa vez vamos na frente, soldados! Está vendo coisas agora? Não tem nenhum inimigo! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Preciso da fumaça de sinalização, Aielo! Que tal a gente esperar um alvo? Precariadora! Saiam da rua! Avançem! Encontrem uma brecha! Precariadoras atingiram! Paga! Poxa! Vai ficar tudo bem! Vigilha daqui! Avançamos! Aguente firme, amigo! Jogando uma cramada de fumaça! Vigilha! Tudo limpo! Escadas nem pensadas! Com certeza não podemos voltar para a rua! Essa moelha de é frágil! Daniels, abra caminho como lançador! Afaste-se! Movimentação! Trova de inimigos! Acabem com eles! Daniels, pode sinalizar para os mordeiros! Vamos avançando! Avançam! Boa! Continue avançando! Pronto quando estiver! Estou contigo! Trafas alemãs! Uma ajuda seria bom! Preciso de munição, senhor! Ei! Vamos marcar alto! Poxa! Ok, limpo! Fiquem atentos! Cala, rapaz! A última resistência dos chutes! Daniels, vai ver de perto! Sim, senhor! Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Está observando os arredores, soldado? Mas o que você está vendo? Eu estou vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não estou vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chuprutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel. Em linha. Daniels! Zuzmer, na dianteira. Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos. Acho que os dois blocos inteiros. Tudo limpo. Avançando. Fiquem atentos. Daniels, precisamos do lançador de novo. Cuidado com a explosão. Não estou vendo nada. Alemães do outro lado. Acabem com eles. Caminho bloqueado. Não se tem que ir. Não se tem que ir. A fombaça está dissipando. Prepare-se para disparar. Quem mais viu? Abaixem-se! A fombaça está em cobertura. Pode finalizar para os morteiros, Daniels. Eu tenho aqui. Roger, vai na frente e assegura a próxima sala. Sim, senhor. A porta é bloqueada. Vamos ter que nos espremer para passar. É apertado demais. Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Merda! Merda! Socorro! Você está bem? Valeu. Agora estou bem. Está cheio de chucrute. Que beijos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Manda pra cá! Aqui! Tenions, dá uma ajuda! Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa! É uma merda estudada. Certo! Vamos indo! Preparem-se, rapazes! Tenions, mais uma parede! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Se afastem! Forçando! Avancem! Alemães em frente! Precisamos limpar o saguão. Usman, pra direita! Aielo, esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Birkoff! Certo! Pra já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Entralhadoras na escada também! Vão torcem pro flanco deles! Droga! Estão lutando a parque! Estão lutando a parte? Estão chegando! Acredito! Trago um limpo! Quero que isso seja tudo! Tô aqui! Segundo pelotão tá limpando os andares superiores! Temos que cuidar do porão comigo! Pessoal fiquem perto! E aí, Stiles, achei um esconderijo pra você. Nem ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Opa, opa, opa! Tá tudo bem, tá tudo bem. Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã. Nos ajudem. Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo pra ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Dennis. Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia-alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chuputes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá para salvar todos. São civis. Mandamos eles para a retaguarda. É o que vamos fazer. Tá, tá. Lá está o caminhão. Vamos. Ok. Só um minuto para dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Movimentação nos prédios. Banzer, Shrek! Faz a lanta! Nunca tem partida num caminhão de grude. Recarregando! Recarregando! Não podemos ficar, tem que ir depressa. O que é isso que vai ter? Dennis, ainda tem um semi-lagarta esquerda. Temos que derrubar a última semi-lagarta. Baiano, depressa, porra! Fácil conseguir. Semi-lagarta, lado esquerdo do avião. Destrói a última semi-lagarta. Vai, boa! Tênis, ainda tem um semi-lagarta esquerda. Temos que derrubar a última semi-lagarta. Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Foguei. Tá rodando. Sobe aí. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pelotão. Temos que tirar eles daqui, rápido! Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. De pressa! Pearson, tá certo, Daniels. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Faça direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá, tiram esses civis daqui. Vamos, vamos, vamos! Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ah, não! Espera aí, pra onde vai? Mano, os festões, mostrou! O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Devo achar a Ana. Ana? Deve estar em algum lugar aqui. Oi. Ana, cadê você? Ana? Ana? Espero que não tenha ido pra cima. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu tenho o Caspar. Vem aqui. Tá tudo bem. 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 Nós vamos sair daqui. Foda-me. 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 Vamos lá, vamos lá! Gossmann, Möller, eles serão agressados. Lá, logo! Nós procuramos para alguém, que deve estar aqui. Vamos lá e diga, Kurt, que nós precisamos de ajuda na sulitura das Hotels. Rápido! Em movimento! Entendido! O que é isso? Nós serão agressados! Vamos lá! Está indo muito bem, já estamos chegando. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Vou tirar a gente daqui! De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando! Eu te protejo! Vai ficar tudo bem! Ficando a mão da minha superfíria! Abra! Ficando a mão da minha superfíria! Ficando a mão da minha superfíria! Ficando a mão da sua superfíria! Estou contigo, Ana! Tiroteio aqui, muito arriscado Falta muito pouco Ele é um dos nossos Daniels, precisamos dar fora daqui Leva ela para o caminhão, a gente se vira aqui Sim, senhor Ora eu te lhe para a casa Estão recuando Credo, é o Daniels Daniels, vem pra cá Ah, não Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escutar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor, se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zusman, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor, só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Temos que limpar a rua Defendam a posição, avançando Continuem Tudo limpo? Tudo em silêncio, o jardim tá limpo Rua tá limpa Todo mundo bem? Todos estão aqui Daniels, vê se alguém pode dirigir essa coisa Certo, vamos Cuidado Eles acertaram o caminhão Ela morreu Continuem, vamos O que diabos está fazendo? Seguindo ordens, todos de volta pro hotel Mexam-se, mexam-se Ei, não há nada que possamos fazer Protegemos Akin Abrimos um corredor ocidental pro Reno Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior E não são só as nossas vidas que estão em jogo de pouco Tec дома Vagre Vej 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 Vej